Rádio Pita Subo nesse palco, minha alma cheira, talco como um bom de bebê, de bebê Minha aura cara, só quem é clara e vidente pode ver Pode ver, trago a minha banda, só quem sabe onde eu lo ando, saberá lhe dá valor Dá valor Vale quanto pesa pra quem traz o louco, o bumbum do tambor, do tambor Fogo eterno pra fugitar, o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir o inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Venho para a festa, sei que muitos tem na testa, o Deus sol como um sinal Um sinal Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal De quintal Há também um cantar, o quem manda é Deus a musicar Pedindo pra deixar, pra deixar Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar, cantar Vizendo pra suba Fogo eterno pra fugitar, �itivo pro inferno Fogo eterno pra lobえる Fogo eterno pra consumir o inferno Fora daqui Foreco eterno pra consumir o inferno Fora daqui Fora daqui Fora daqui Foro daqui Sinto nesse palco, minha alma cheira tal como um mundo de bebê Um mundo de bebê Um mundo de bebê Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral Oh, no pedaço de pão A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal Oh, oh, na luz, na escuridão Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer Oh, oh, no calor do verão A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer Oh, oh, triste na solidão Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Certo ou errado até, até vai onde quer que eu vá Oh, oh, até vou de avião Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma falhar Oh, 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 pelo sim, pelo não Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faia A fé não costuma faia Não se incomode, que a gente pode, pode o que a gente não pode Explodirá A força é bruta e a fonte da força é neutra e de repente a gente poderá Realce, realce Quanto mais culturina, melhor Realce, realce Com acordo veludo, com amor, com tudo De real, de beleza Realce 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 O afeto é fogo e o modo do fogo é quente e de repente a gente queimará Realce 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 De repente a gente brilhará Reals, Reals, quanto mais serpentinho dá melhor Reals, Reals, com amor, com amor, com tudo De real, de beleza Reals, Reals Reals, 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 Re Real Lá, 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 Dez minutos atrás Dez minutos atrás de uma ideia Jatão pra uma teia de aranha Crescer e prender Sua vida na cadeia do pensamento Que de um momento pro outro começa a doer Lá 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 Quando a gente tá contente Gente, a gente quer pegar Barata pode ser um barato total Tudo que você quiser deve fazer bem Nada que você comer deve fazer mal Quando a gente tá contente Nem pensar que está contente Nem pensar que está contente A gente quer Nem pensar, a gente quer A gente quer, a gente quer A gente quer é viver Lá 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 Quando a gente tá contente Tanto faz o quente Tanto faz o frio Tanto faz Que eu me esqueça do meu compromisso Com isso e aquilo que aconteceu Dez minutos atrás Dez minutos atrás de uma ideia Pesadão Tão uma teia De aranha crescer e prender Sua vida na cadeia Do pensamento Que de um momento pro outro Começa a doer Quando a gente tá contente Quando a gente tá contente Gente, a gente gata gato Barata pode ser um barato total Tudo que você quiser deve fazer bem Tem nada que você comer Deve fazer mal Quando a gente tá contente Nem pensar que está contente Nem pensar que está contente A gente quer Nem pensar, a gente quer A gente quer A gente quer A gente quer é viver E tu é viver E tu é viver A CIDADE NO BRASIL